Sou o Vitor Kenjoikawa, do curso de Sistemas de Informação, oitavo semestre. Gostaria de apresentar o meu TCCC. Neste contexto de pandemia em que toda a sociedade está passando por diversas dificuldades, muitas vezes esquecemos de uma pequena minoria, em específico, crianças e adolescentes com TEA. TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Esses jovens com TEA possuem muita dificuldade na hora de se comunicar e interagir socialmente. Desta forma, com o uso de máscara tornando-se algo obrigatório, cria-se um empecilho muito grande para esses jovens, pois com o uso de máscara na hora da comunicação, esses jovens não possuem pistas visuais que podem ajudá-los. Assim, o objetivo deste trabalho tem como desenvolvimento de um jogo sério que ajude em sessões de fonoaudiologia para o melhor cuidado desses jovens nessa época de pandemia. Em relação ao desenvolvimento do projeto, em um primeiro momento, tivemos um estudo de temas relacionados para, em seguida, termos uma reunião com especialistas da área de fonalgeologia. Depois, iniciou-se o desenvolvimento do jogo. Em paralelo, semanalmente tínhamos encontros e reuniões com especialistas da área. Posteriormente ao desenvolvimento, enviamos o projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa para aprovação e validação. A seguir, irei demonstrar um pouco como vai funcionar o jogo. O jogo inicia-se nessa janela com os controles básicos do jogo. Assim, a criança vai apertar Enter para continuar e cairá nessa outra janela, onde terá um botão com as instruções básicas para a próxima fase. Nesse caso em específico, vai ter orientação para a criança pegar um pão, uma mão e um pão. Assim, ela vai apertar Enter para continuar. Um pão pedido são dois pães e uma mão. Podemos pular em cima do inimigo para matá-lo. Se a criança pegar mais um pão, o terceiro, acaba perdendo uma vida. Aqui são dois pães. Agora, só para passar de fase, falta apenas uma mão. Assim, toda vez que a criança passar de fase, cairá nessa janela, onde terá esse botão, com as instruções para a próxima fase. No caso, são três cenários do nosso dia a dia que estão representados no jogo. A padaria, o mercado e a escola. Cada cenário desses tem dois níveis de dificuldades, somando então seis fases no total. No caso, a próxima fase ainda é a padaria, só que com um grau maior de dificuldade no pedido. No caso, são três tortas e duas portas. Ou melhor, uma torta, uma porta, uma torta, uma porta, uma porta, uma torta, uma porta. Sempre parisminos. Apertando o ENTRA para continuar. Foram feitos, duas portas, três. Faltam apenas duas portas. Liga uma porta, por engano, acabei perdendo uma vida. Aí eu ganhei a fase da padaria. Assim como eu disse, a próxima fase, o próximo cenário, representará o mercado. Assim, se a criança passar todas as fases sem morrer, ela ganha um jogo. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Obrigado.